Durante a audiência pública, o projeto de travessia da ponte Salvador Itaparica foi apresentado para o público. A construção da ponte deve beneficiar mais de 4 milhões de moradores nas regiões da ilha de Itaparica, Recôncavo, Baixo Sul e outros municípios da Bahia. Mesmo diante da crise econômica, o vice-governador e secretário de Planejamento, João Leão, disse que até o primeiro semestre de 2016, o edital para a viabilização da construção da ponte deve ser lançado. Hoje nós damos mais um passo na estrutura de podermos chegar lá. As audiências públicas estão praticamente com o projeto todo concluído. Dentro de poucos dias, eu digo poucos dias, janeiro, fevereiro, nós estaremos lançando esse edital de construção dessa ponte. Então eu acredito muito nessa obra. No evento também foram apresentados detalhes sobre os impossíveis impactos ambientais. A expectativa do governo é que o projeto traga desenvolvimento socioeconômico para o Estado. Participaram da audiência a presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Assembleia, a deputada Maria Del Carmen, e o deputado Eduardo Salles. Essa ponte Salvador Itaparica e todo esse projeto traz essa competitividade, que é uma competitividade logística. Nós, a partir dali, teremos condição de exportar nossos produtos. E nesse segmento que é tão importante, que mesmo com a crise econômica que nós vivemos nesse momento, o setor agropecuário é o único que não tem desemprego. Sempre um empreendimento como esse causa um grande impacto ambiental, grande impacto socioeconômico para as áreas, para as populações que estão no entorno. E, portanto, é necessário que a gente faça esse debate. Para este representante do Conselho Municipal de Itaparica, embora o projeto beneficie a população, os impactos demográficos preocupam os moradores da bucólica ilha de Itaparica. Nós precisamos que haja investimento de saneamento em diversas áreas, exatamente para poder fazer com que nós possamos receber quase 400% de aumento da população. O primeiro impacto é o impacto demográfico, depois temos o impacto ambiental e alguns outros tipos de medidas que deverão ser feitas para minimizar a grande movimentação que a cidade vai sofrer, as duas cidades, Itaparica e Veracruz.